Ah, passou o vilcinho, hein? Passou na reta, né? Opa, fogo! Fogo, fogo! Levantou a bareda no tubarão! Para aí que o socorro chega rápido, eu sei que aconteceu exatamente comigo, com o Passat na Challenge. 30 segundos os bombeiros estavam apagando fogo. Vamos cuidar agora, eles já devem estar até aí no caminho. Bandeira amarela, safety car. Vamos ver por ali, levantou fogo, levantou. Bastante forte o fogo, hein? A bareda bastante forte no tubarão, fim de papo pro tubarão na corrida. E o Tiel já saiu, fumaça preta muito tóxica. Aí que eu falei, meus parabéns, esse resgate de tarumãs bombeiros, eles são nota mil. Eles chegaram em menos que 30 segundos. Foi exatamente como aconteceu comigo aqui na Challenge. Salvaram o meu carro, né? Salvaram teu carro. Hoje ele tá aí, novinho, porque os caras trabalham muito bem. E vou te dizer, fogo forte, dá a pinta até de ter combustível alimentando esse fogo, porque ele pegou e só cresceu, né? E aí, vamos de novo. Bom, é que há uma questão de, primeiro, ele estar fora da pista, o socorro entra ali pra retirar ele, né? É, esse, o carro dele provavelmente vai ser só puxado pro lugar seguro e vai ficar por ali. Não, esse não deve ser puxado pros botes, não. Casos mais graves, assim, não fica por onde tá. Até porque tem um espaço mais perto do lago também, por ali, né? É, não, ali tem, se for pra recolher, já tem ali, ó, um vérticezinho que fica bem seguro ali, não tem problema. Não tem problema. É, foi o que eu falei, Mosqueta, comigo na Challenge foi exatamente assim. Eu parei naquele mesmo lugar em 30 segundos, desde o início do fogo, os bombeiros chegaram. Meus parabéns. Mais uma vez, eu já tenho aqui no ar, publicamente, a chance de agradecer aos bombeiros que estavam aqui no Classic Challenge e no último dezembro, que salvaram o meu passar de flash. E aqui, agora, o Newton tá citando aqui o Mosqueta, pro pessoal que tá fora, a gente vai com o replay, no momento em que prendeu fogo, pegou fogo do carro do Tubarão, do carro do Tiel, o Mosqueta ao qual? Toda pinta de quebra de motor. Quando ele foi dar pé ali pra retomar na 1, acho que voou alguma coisa. A princípio é o que dá mais, mais chance é que seja motor quebrado mesmo. E foi, já chegou, chegando, né? Alimentado por oxigênio, tchau e vento. Esse carro, tem as partes muito quentes ali, escapamento, tudo mais, se vai e olha ali, já é o suficiente pra dar esse fogo todo. É, e só pra completar o raciocínio, que o Newton tava falando agora do Mosqueta, pra quem aqui do Rio Grande do Sul tá acostumado com as corridas, no Curva do Oeste, sabe, Marcos Mosqueta é o nosso diretor de imagem, é o produtor, é o cara que vai atrás. O guru espiritual também. O guru espiritual, não, o cara que tem um autotratamento, é, de, procura, gasta, gasta boa parte da sua fortuna nos salões de beleza pra, pra parar o cabelo. Lá de canoas, né, da Boqueirão. Não tem, não tem problema. E essa explicação, ela é interessante pro pessoal, você citou há pouco, que tá acompanhando a corrida lá no Pará, pela TV Sinal Aberto. TV One, TV One do Belém do Pará, um abraço pra quem tá nos acompanhando aí do norte do país. Então, o pessoal que tá acompanhando a corrida lá, tá pelo High Speed, tá no Curva do Oeste, tá no canal do Campeonato Gaúcho Super Turístico, só não assiste quem não quer, querendo, vai assistir. É, eles vão acabar puxando pros boxe o carro. E como diria o filósofo, viu, Newton, de grátis. Grátis é melhor ainda, né? Ó, que espetáculo, né? No sofá de casa, deitado na cama, se for com o smartphone ou na própria televisão, tá podendo ver. E hoje com o Split bombando, né? Hoje com o Split veio aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. E lá no Pará, provavelmente, mais ainda. É, é. Vamos lá, né? Seguimos com bandeira amarela, já com janela, pelo... Tem que até poder observar no PSDP por ali, Newton. Deixa eu dar uma olhada só um pouquinho, peraí. Vamos trazer essa informação. Já já a gente confere e traz aqui se teremos, se temos ou não essa janela. Olha... A... A... A...